Fala pessoal do Drops de Jogos, nós estamos aqui com o Abel que trabalha com sound na área de games da Fatech Carpicuíba, né? Fatech Carpicuíba, exatamente, um prazer estar aqui, maravilhoso. Você está no último semestre, né Abel, do curso de jogos, fala um pouquinho, quais são as suas perspectivas no mercado, você já está trabalhando, como é que está isso? Ainda não na área, mas estou pretendendo como indie criar um portfólio, minha formação é musical clássica e pego um pouco de música moderna também, e na área... Você toca piano? Oi? Você toca piano? Violino. Ah, que legal. Violino e arranho um pouquinho de piano porque tem que arranhar para o software, para as notas, mas é bem interessante porque assim, em questão de sound design, é pouca gente que eu vejo, mas sim, são pessoas incríveis, maravilhosas. Você já chegou a fazer trilha de jogos, como é que está isso? Sim, desde o primeiro ciclo, no portfólio são 10 no total, que é o presente momento. Entendi. Quais jogos assim te marcaram de produção profissional que você fez como estudante e levando um pouco essas referências de música erudita? Sim, Zombie Cruiser foi o primeiro, o primeiro ciclo, que é um rapaz que entra num navio e de repente todo mundo vira um zumbi, ele tem que se virar desse jeito, e agora o Filhos da Pátria, que é o nosso jogo do Eleven PM Studio. Filhos da Pátria? Filhos da Pátria. É um jogo pós-apocalíptico, um cenário geopolítico mundial e... E já vai falar Brasil? Também, envolve. É um jogo totalmente brasileiro, tem a brasilidade muito boa. Inclusive, a nossa ideia foi um pouco mais desafiadora esse, porque principalmente a nossa ideia como sound era conseguir pegar referência no mundo todo. Porque o cenário do jogo já é um cenário que o nacionalismo não existe. Então, o mundo inteiro se me exclui em uma coisa só. Então, é isso que é o que está me marcando mais até o presente momento, esses dois. O que você acha da cena brasileira? Tem jogos brasileiros que te inspiram? Sim, com certeza. A Horizon Chase é a minha paixão, meu querido. Perilite. Com certeza. Principalmente pela trilha, todo o design, aquela vibe anos 80, 90, é maravilhosa, maravilhosa. Certo, então, gente, vamos continuar aqui com entrevistas aqui na Games com Latam, entrevistas internacionais. Vamos falar também com estudantes, com todo mundo que é relevante da cena brasileira de games. Até mais. Tchau, tchau.